Lucão, 300 e errou. Não errou, Lucão. Ai! Que isso, velho. Cagão. Agora perdeu, o Teus perdeu. Ai, avó, perdeu os dois juntos. Não. Mano, o Teus errou. Lucão, como é que nós vamos fazer isso, velho? Ah, eu sou bom, pô. Eu também. Que isso, 380. Não vai conseguir. Confia? Confio, confio. Então já é. Quem confia também vai deixar o quê agora? O like, né, pô? Tá de brincadeira. Mano, o seu tá no fundo, tá amarelo já, Lucão. Olha, moleque. Que isso, cara? Pô, esse fundo é muito brabo, hein, mano? Esse fundo é top. Vamos tentar... Mano, vamos pegar 400 hoje, velho. Sim. Cara, eles vão pegar 400 também, velho. Olha aí. Será que eles vão pegar... Não, não! Qual o recorde? Qual o recorde? 387. 387, Lucão. Facinho, facinho. Bom, rapaziada, como vocês repararam aí nesse comecinho, nós reagimos ao Teus e o Cortex batendo o recorde de ondas aqui. Eles chegaram na onda 387. Porém, Wesley me chamou, Lucão, vamos pra esse desafio e vamos tentar quebrar o recorde. deles e chegar na onda 400. E é isso que nós vamos fazer. Por quê? Porque eu sou bom e o Wesley é meu amigo, galera. Tamo junto. Eu também sou bom. Ah, ele é bom também, galera. Uhul! Tem que deixar o quê? Like! Exatamente, rapaziada. Dê like e vamos pra esse desafio que eu vou bagaçar eles. Rapaziada! Como vocês sabem, eu chamei o melhorzinho de todos apenas, o meu mano Lucanius. Sala comigo, Lucanius. Salve, salve, rapaziada. E aí, Wesley? Pra que você me chamou? Não entendi direito. Continue. Ai, 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 eu te... Ai, ai, Lucan. Tô sentindo uma dor no peito, Lucanius. Ai! O meu peito começou a doer também. Ai, ai, tô ficando vermelho, galera. Eu acho que eu sei porque que é. Por quê, mano? Fala rápido, tá doendo muito. Ah! Não deixaram o like. Tem que deixar... Galera, deixa o like. Rápido! Rápido, deixa o like, galera. Ai! Tá passando, tá passando. Acho que tá tão deixando o like. Ai, obrigado. Não faz isso não, rapaziada. Deixa o like, aí se inscreve, ativa o sininho e comenta a primeira palavra-chave do vídeo, mano. Que vai ser mandioca Todo mundo tá metendo mandioca, véi Eu passei mal, véi, eu tô mal Obrigado Que susto, mano Obrigado, rapaziada Vocês não podem ver o vídeo no YouTube e não deixar o like, mano Senão os cara passam mal, véi É, isso machuca, mano Nós ia ter que ir pro hospital aqui do nada, véi Só que o cara tem gente, ele lembrou, véi Nós foi de vídeo pro hospital, mano Tá vendo como o negócio muda? Pega a visão, Lucão Já tá dando a testa que a gente tem que fazer aqui hoje, meu mano Ah, fiquei sabendo aí, ué É que você me chamou E que no caso eu te chamei também, né Cada canal tem seu canal Mas enfim Nós temos que bater o recorde de um tal de teus aí Cortex Eu não sei muito quem é, mas vamos lá Eu acho que os irmãos são botezinhos perto da gente, tá ligado? É papo reto, eu também acho Então, mano, quem confia, mano Por favor, já deixa o likezão novamente Se não deixou Ah, ué, eu já deixei o like Pega o celular da tua mãe e deixa o like, menor Papo De novo Ah, mano Mais um ratos Isso, moleque! Isso, moleque! Eu já tava desesperado, moleque Eu já tava assiando Ah, lá Mas enfim Nós temos que chegar em qual onda mesmo? Mano, eles fizeram 387, tá ligado? Então nós vamos fazer aqui no mínimo, no mínimo 795, beleza? 7 e 6? Beleza, beleza Gostei, não, gostei, gostei Eu gosto de fazer as coisas drobadas, tá ligado? Quase te dei um bloco Mas relaxa, mano Porque eu agora, independente de bloco ou não bloco Eu passo do... Ó, Lucão É o quê, cara? Por favor, cara Não começa a se abar, não, cara Por favor Moleque, eu tenho perdido muito nessa parte aqui, viado Que... Viado é animal, tá? Veado, tá, galera? Pelo amor de Deus Sim Aquela parte que puxa o bloco, mano Aquela escadinha puxa, mano Não, é muito ruim Essa escadinha é muito ruim, mano Você tinha que ficar pro player na bola, mano Aí ia dar bom, tá ligado? Eu vou ficar, mano Eu vou ficar Eu já tomei bom, velho Eu já tomei bom, mano Eu tô treinando muito, tá ligado? A galera tá acompanhando aí Como que tá a minha vida, tá ligado? Peguei a visão, ó Pulou, kickou, voltou e veio pra cá Ai... É muito fácil, mano É muito fácil, simples e rápido, tá ligado? Ai, 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 ai Ai, 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 relaxa Tô ouvindo, tô ouvindo Por favor, cara Não faz essas coisas, não Mas já tá na onda 25, irmão Falta só umas 345 ondas, velho Quase nada, mano Será que tá certa essa conta? Você foi bravo ou foi sem querer? Foi sem querer, mano Deve tá muito errado Mas ninguém vai conferir agora, tá ligado? Papo real Agora que tu falou Todo mundo tá contando nos dedos Agora eu tô vendo o Joãozinho Contando nos dedos ali, velho Não precisa, mano Ô, Lucão, fala uma segunda palavra-chave aí Pra galera comentar, por favor, mano Tem como? É... Sasuke e Naruto Aí, Sasuke e Naruto É a segunda palavra-chave, rapaziada Já estamos na ondinha 30 Coisa linda O céu ainda não me enganou Tá fácil Tá fácil ainda Tá coisa boa, mano Coisa boa Beleza Vou quebrando aqui para... Olha, boa, boa Mas é bom não arriscar Cuidado, toma cuidado É o que eu falo no meu vídeo todo dia, mano Tem uns caras que são muito bons Muito bons Mas quer ficar brincando Aí do nada, sem querer, morre, mano Aí, pô, afeta o vídeo todo Quem é esse cara? Quem é? Eu conheço alguém assim Ó, eu faço isso, tá? Aham, sim Não, é que você tava falando dos muito bons Os muito bons é quem que faz? Mano, ó O... O Never é muito bom Ele faz isso Aham, sim O Kaozin também, às vezes, dá uma cebada Deixa eu ver E tem uns outros menores também Agora o Menor que faz o basicão Moleque, que é muito bom Tipo, ele nem quer fazer as coisas Eu vou falar o nick dele Você já vai saber Sabe qual é? Mito Sei, sabia Não, mas ele não faz o básico não Ele é muito bom, mano Ele é muito bom Tipo assim, não tem nem porquê Ele faz as coisas Ele faz basicamente E acerta tudo É que tipo assim Pra ele parece básico Pra nós é muito difícil Eu não tô vendo isso, mano Caraca, o da quarenta E tem 35 pessoas ainda Que não deixaram o like, Lucão Que isso? Você Você, neste exato momento Deixa o seu like Deixa o seu like, mano Isso aqui é nosso trabalho É de graça pra você Não custa nada, velho Ó, ué Vamos fazer o seguinte A cada 50 ondas Nós temos que pedir like E a pessoa tem que deixar like Fala o recorde de like Nesse vídeo aqui, então Fala aí pra gente abater O recorde de like nesse vídeo 200 mil Quer dizer, 2 mil Dois mil likes nesse vídeo, velho Você confia, Lucão? Eu confio Eu confio, eu confio O papo révei Meus inscritos Seus inscritos São muito bravos Então já então Já então, galera Vamos que vamos Bora aqui, bora Dá aqui, dá Ai, ai, ai Mano, é, mano Quanto você falou? 700 e pouco? Lucão, Lucão Concentra, por favor Não precisa fazer Essa brincadeirinha De maldito, cara Eu fui quebrar, por Olha lá, olha lá Olha, olha lá Olha, olha Olha, olha Eu tô atrás de você, agora Confia Beleza, fica atrás de mim Aí, só chutando É mesmo, né? Duas skins com fogo, né? A sua é um foguete, jet ski O meu, eu fiz uma testa no GTA Mochila Jato, isso é SGA Mochila Jato, né? Nossa, pode parar, velho Até eu usar Bicicórdia Só quem jogou sabe, mano Só quem jogou sabe Você jogava GTA fazendo missão Ou você ficava... Onda 50 O que a gente tem que fazer, Lucão? Tem que deixar o like Tem que deixar o like E ativa o sininho também Porque todo dia tem vídeo novo nos canais Sim Beleza Beleza Vamos que bora, bora que dá Eu quero 55 milhões De visualização nos vídeos aí, tá beleza? 55 milhões? Beleza Galera Divulga pro seu primo aí Pra sua tia, pra sua mãe Pra sua avó, pra todo mundo Eu duvido, eu duvido A tropa pegar o link E mandar nos grupos do WhatsApp Qual é, mano? Eu acho que não manda Eu acho que a rapaziada Não tem coragem Eu acho que não tem coragem Duvido, duvido E quem tiver coragem vai comentar Lucão, eu divulguei pro meu cachorro Já é Lucão, eu divulguei pra minha tia Duvido, mano Duvido Quero ver então, hein, tropa Eu quero ver Lucão, por favor Você pode falar mais uma palavra-chave, meu mano? Aham, é... É... Pimbalabimba Pimbalabimba Mano, você tem uma criatividade Que me assusta, velho Já estamos na ondinha 60, mano De acordo com meus cálculos Falta 240 mais... Mais algumas coisas Mais um pouco, né? Vai dar exatamente, mano Não sei Muitas ondas aí ainda Que falta, mas não vai conseguir Falta bastante, galera Mas nós vamos chegar lá Aham, papo reto Papo reto Papo reto Papo reto Sim, sim Isso é verdade, né? É, mano Nós somos irmãos de outra mãe, velho Papo reto, mano Não, eu gostei disso aí É nóis, cara Isso é louco E deixa eu fazer uma pergunta Não, velho, eu perdi Não, não Por favor, por favor Ai, meu Deus Que sorte, cara Por favor, eu te amo, velho Por favor Meu Deus, velho Cara, o cara que pode perder aqui, mano Por burrice ou qualquer coisa É eu, cara Você sabe disso Você é meu pilar Você tem que me puxar pra cima Me levantar, mano Com todo respeito É, então É que tipo assim Mesmo escrito viu o que aconteceu Deu um bug Deu um bug Não foi porque eu quis, não Então, beleza, irmão Eu acredito em você Mano, já estamos na 70 Coisa linda, Lucão Coisa linda Mano, tu falou pra galera Que a gente só tem uma chance É matar ou morrer É matar ou morrer, rapaz Não tem duas Por quê? Porque demora muito Pra chegar nessas ondas aqui É, mano E é desafio, é desafio, mano É desafio Não pode roubar Não pode roubar Sim, obviamente Sim, obviamente Sim, beleza Eu vim comido Eu vim comido Eu comi muito Tá ligado? Mano, eu comi arroz Olha lá, batatinha frita Tá vendo que você não foca na academia, pai? Eu comi arroz, feijão, frango E... Como é o nome? Salada Muita salada Nossa, velho Você já tá magra e bonito E tá focado mais que isso, velho Tá vendo? É por isso, cara É assim que separa os nomes dos meninos Rapaz Ai, não, não Ai, não Deu uma pontada aqui Mas eu vi que não tinha passado 50 anos ainda Ai, ai, ai Quase deu uma fisgada aqui também O negócio ficou doido, hein É, é Moleque, sabe o que eu tava vendo? A maioria da galera que assiste meus vídeos Não é inscrito no canal, velho Papo reto e do meu também não Eu ia te falar isso agora É, tem uns cachorros aí Que tá aí agora Nesse exato momento Ele tá ali E não se inscreve É, se inscreve aí, cara Sabe o que é que eu pego? É só que aqueles botãozinho vermelho Que tá aparecendo na tela aí, tá vendo? Clica aí e se inscreve, mano Sabe o que é que eu pego? Eles estão aqui sempre, mano Se fosse uma vez ou outra, tudo bem Mas eles estão sempre aqui, velho Só que eles não dão atençãozinha De se inscrever, mano Bem no fundo, bem no fundo mesmo Eles gostam, mano Eles gostam bem no fundo Mano, até deixaram o like Eles não são o fantasma 100% Eles deixaram o like 100% É verdade, é Os caras deixaram o like Até comenta, né? Sim, mano Sim, mano Sim, mano Não é inscrito, velho Isso é mancado, hein, galera Mancado, papo reto, mano E o que eu ia falar? Rapaziada Não sei se vocês estão ligados Mas vai ter BGS esse ano E eu vou ir Tá ligado? Eu só queria deixar avisado aqui Porque, mano Se meus inscritos for Eu queria tirar uma foto Com meus inscritos, cara Mano, eu juro por Deus Que eu ia tocar nesse assunto Você acredita, mano? Mano, eu juro Eu falei assim Eu juro Eu falei Eu ia falar assim Qual é, Lucão? Tu tá sabendo que vai ter BGS, né, mano? Será que a troca vai colar lá Pra ver nós Se a gente for? Será? Será? Agora que tu falou, filho Todo mundo que for de São Paulo Ou que não é de São Paulo Ou que não é de São Paulo Mas queira ir, né? É, mano Pode colar lá Que talvez a gente vai estar lá O Lucão é mais certo, tá ligado? Eu talvez eu vá, mano O meu não é tão certo também O meu é certo Algum dia eu vou pelo menos Tipo assim Tem cinco dias de BGS, eu acho Eu vou pelo menos uns dois Talvez Tipo, rapaziada Pro São Paulo é mais fácil Porque o Lucão mora Pro São Paulo é mais fácil Pro Lucão é mais fácil Pra mim é mais fácil Pra mim é mais fácil Tá vendo? Começa vai, começa vem Já estamos aonde? Fala pra mim Ah, fala pra mim Ah, meu Deus do céu Mano, de primeira, mano Mano, amor É isso que eu admiro da gente Quando a gente se compromete A fazer o bagulho bem feito Não dá Ih, né, faz bem feito Não faz bem feito É, mano Nós faz, mano Nós é um moleque de... Oh, mano Nós dois fez a mesma coisa Que querem, cara Mano, que bizarro, cara Papo é, vai prender o que querem Pode dar um zoom nessa partzinha Pode dar um zoom aí Mano, se puxar, lembra da bola Lembra da bola Você corre pra trás A bola tem que ter quebrado o bagulhinho ali Mano, eu posso pular com a bola No bagulho que quebra? Não, não precisa quebrar, não Então eu posso pular direto Com a bola nele? Quer dizer, não sei Não sei que bagulhinho é isso Tá, depois eu... Ah, eu tô sem onda Sem calma Deixa o like Confere se você deixou o like Se você tiver deixado Pega o celular do tamanho Deixa o vídeo rolando E deixa o like, meu mano Papo é correto, mano Ó, esse bagulho ali, ó Tá vendo a parede aqui? Pode quebrar? Tá ligado, tá ligado Mas olha aqui onde eu tô Não tem bola Dá pra você ir por ali, pô Não tem negócio que quebra Ah, tá É, tá Aí é mais tranquilinho Entendi Eu ia tentar agora Só se puxar, tá ligado? Só se puxar Só se puxar, beleza Aham Aí se você errar Não se desespera Faz um rafs Você sabe fazer um rafs Tá, tá Pode deixar, irmão E se pode abrir os dois Ai, que brilhão Relaxa, se quebrar aqui Dá pra usar a bola de boa Ou eu tô no espinho também, mano Isso aqui é de boa pra mim Aham Fechou então Mano, se isso aqui é de boa pra tu Nós vai pra outra 400 Boa, quebramos Não, não É rápido Boa, mulher É isso É isso, mano Nossa, meu coração doeu Meu coração doeu Meu coração doeu a pontada Mano, eu tô falando pra tu Que eu evoluí, irmão Eu não tô mais tipo Tão, tão boteco Tá ligado? Paco reto Eu tava sentindo Que aquela dali ia puxar, mano Quando puxa, mano Mano, agora já era Mano, sabia que agora Não vai muito longe? Não vai, irmão É eu e tu, mano Eu te puxo, tu me puxa Lá é ele Ó a cor do céu Ó a cor do céu, pai Ih, tá mudando mesmo Tá ficando rosa, mano Que da hora, rapaziada Já foi duas cores Que rosa e azul, moleque Oxe, mano Que rosa, cara Olha lá embaixo Rosa é a linha Rosa é embaixo, cara Olha embaixo É azul lá, ó Tá bom, é verdade É azul Depois do azul Vem... Vem um... Azul, é... Verde e satan... Xuxa Verde e satanás Amarela, hein, mano Amarela, hein Só que a partida 183 Já tá amarela, tá ligado? Não sei se tu sabe Aham Ai Ai Esquece, mano De tu quebrar sempre Esse daqui pra mim, tá ligado? Fechou Se eu não quebrar, mano É a bola Não, se eu não quebrar Eu tento, tá ligado? Mas bota na cabeça Porque a gente tá conversando muito É porque, mano Às vezes eu esqueço, mano Eu tenho TDAH, mano Eu vou bater no bagulho aéreo Tá ligado? Mas... Sim Quando eu ver que tu não vai Eu vou tentar lembrar É porque a gente tá falando muito E acaba, tá ligado, mano? Não, tá ligado, tá ligado Vou quebrar aqui pra tu embaixo É, mano O Cortex e o Tejo Estão assistindo o vídeo Eles estão se tremendo É isso aí Eles estão em choque 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 Os dois, os dois Ah, rapaz Vai bater no seu rei Calma Qual que é a próxima Palavra do chame do vídeo, Lucão? É... Calma aí É... Pimbolim Mano Boa palavra aí, velho Gostei Gostou, gostou Eu tenho umas palavras Indiferenciadas, né? Aqui o nome é TOTÓ 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 é nome de cachorro É, então É TOTÓ Que joga no Pimbolim Pimbolim é o ferro Que joga com a bola, né? Pimbolim? É É um futebol de... Com ferro que tem que ficar batendo O ferro Você é bom no Pimbolim? Mano, eu sou muito bom Muito bom mesmo E por que aquele dia na BGS Você perdeu pra mim? Quebra, quebra Mentira, moleque Nem tinha Pimbolim lá Ah, que mentira Lógico que tinha, moleque Lá dentro do salinha lá Ah, é, ganhei Ganhei o que, cara? Você perdeu Não, 31 a 5, acho Moleque mentiroso, velho Tem provas aí, cara Ah, lógico que tem Tá lá no meu Instagram, filho Arruba o xilucão Já toma aí Essa divulgação ao vivo Papo, eu tô cega aquele moleque O arroba o Wesley Jesus, eu acho, tá? Eu sigo ele, mano Eu duvido Quem tá assistindo agora Ele lá seguir a gente E manda uma mensagem no Insta, velho Papo reto, mano Ai? Ué, olha a onda, ué Tão quase, hein, pai Irmão, eu tô falando pra tu Que nós vai longe, irmão Nós vai longe E sabe o que é o pior? Nós só tem uma chance, velho É isso que eu ia falar agora Mano, tu tá leitou de mente Aí, Xavier É, é porque tipo assim Nós é irmão de outra mãe, mano Nós é irmão de outra mãe, tá ligado? Mano, papo reto Fala pra tu Se nós morássemos no mesmo estado Cara, o que ia ter de conteúdo Lá no YouTube Muita que tudo Moleque, nós ia dominar Nós ia ser Mano, nós ia ser o dono do mundo Papo reto Nós ia, tipo assim Ia dominar o mundo Quebra pra nós Sim, mano Sim, mano Ai Calma, calma Calma Serói Nebru? Nós ia Quem é Nebru? Nós ia criar Nova organização Sabe qual é o nome? Churusbango, Churusbagos Ou é outra? Ah, pode ser esse daí Você tinha o nome melhor? É, tinha Qual? Freixo Freixo? É, ó E o melhor? É qual? O melhor? Tá, e o melhor? Qual que é? É, o melhor, pô O melhor O melhor que eu falei É, Lois 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 Ah, tem que deixar Aquele famoso like, né É like, like, like Opa Nós estamos muito bem, irmão Nós estamos muito bem Papo reto Papo reto, mano Nós estamos jogando com felicidade, mano Eu estou feliz, eu estou feliz Eu estou muito feliz Olha o meu sorriso Olha o meu sorriso Ih Mano, na moral, velho É muito bom jogar com o que a gente gosta, mano O barulho não fica leve Não fica forçado Tá ligado? Tem aquele tal de TGL Não, 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 não Não, tu não fez isso, não, pô Tu não fez isso, não Tu não fez isso Tu não fez isso, não, cara Tu não fez isso, não, cara Tu não fez isso, é brincadeira É um sonho, né Acordo, é Acordo Não é possível Não é possível, velho Não é possível, mano Alô, mano Minha internet caiu, velho Tá falando sério? Juro Tente reconectar Tá me ouvindo? Tô Ah, mano Caralho 150, irmão Que azar do cara Mano E aí, velho O que nós faz? Nós chora, né, mano E aí, velho